Principais causas de dor no quadril. Condição que resulta da perda de cartilagem na articulação, provocando a dor devido ao atrito dos ossos. Tendinite. Termo que se refere à inflamação ou irritação no tendão. Normalmente, quando se trata de tendinite no quadril, o problema está no tendão dos músculos glúteos. As mulheres, a propósito, são as mais afetadas. Bursite. Uma das condições causadoras da dor no quadril. Atinge tanto pessoas que sobrecarregam o quadril com exercícios físicos intensos quanto quem está sentado por muito tempo. Oxonecrose. Quadro conhecido por necrose avascular da cabeça do fêmur tem, como público-alvo, homens jovens e adultos. Se não tratado, evolui para um desgaste maior no quadril. Impacto fêmuroacetabular. Acontece quando há contato inadequado entre o encaixe da bacia e a cabeça do fêmur nos movimentos, mesmo os mais corriqueiros. Como consequência, há lesões na cartilagem lateral. Luxações e fraturas. Muito comuns em idosos, são consequência direta de quedas, principalmente de quem tem ossos mais frágeis, como é o caso da osteoporose. A região mais afetada costuma ser o início do osso do fêmur. Tumor ósseo. Um dos sintomas de tumor ósseo é a dor, o que inclui a articulação do quadril. A diferença é que se trata de uma dor que piora a noite e não cede com medicação. Viu como são várias as causas para a dor no quadril? Por isso é tão importante recorrer a um ortopedista, de modo que o profissional proceda com a avaliação do quadro, solicite exames adequados. Diz nos comentários até onde meus vídeos estão chegando.